Bom dia família, viva a vida! Tudo bem amigos e amigas? Bom dia família, nós aí de novo, hein? Na hora do rango, hoje não tem ovo, hoje tem linguiçinha Hoje tá caprichado o negócio aqui É, hoje eu vou muito diferenciado Família, eu tive uma ideia aqui, eu tava olhando aqui ontem, tem um morro aqui E eu tive uma ideia, eu vou mostrar pra vocês aí Uma cena incrível, inédita do nosso canal Que será, hein? Daqui a pouquinho Continue aí que vocês vão ver Então, a gente tava almoçando, né? Como vocês viram aí E eu olhei pra cá e falei, putz, veio na cabeça Todo casal de viajantes, né? Todo viajante, ele faz uma cena no vídeo dele Que é característica, que é subir o drone E a Kombi, o carro deles, né? Passam, né? E o drone faz aquela imagem aérea linda Bem bonita, né? Mostrando ele passando com a Kombi Aquela música internacional de fundo Show de bola, família! Eu, particularmente, eu adoro! Eu também! Eu adoro ver essas cenas E a gente tava pensando aqui Como será que a gente pode fazer uma cena dessa Que a gente acha super legal? A gente não tem drone? Daí eu olhei aqui o barranco e falei assim Quem não tem drone, sobe o barranco Sobe o morro! Pode ser até o título aí Do vídeo Quem não tem drone, lembrando Quem não tem drone, sobe o morro! Bora lá fazer o teste? A gente subiu A Ilha do Mel, a gente subiu o morro lá E fez aquelas imagens maravilhosas E eu lembro que eu falei do drone Foi! Lembra? E agora a gente vai subir esse morro aqui Mostra pra eles Bora lá, família! Tchau, 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 tchau É isso aí, família! Quem não tem drone, sobe o morro! Solta a música aí, DJ! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Fique em pé! Tchau, tchau! Meu Deus, que medo! Não faça isso! Somos a gente que é doido Esse sacrifício só pra fazer uma cena Pro vídeo do Viva a Vida Toda surta, mas consegui! Valeu, família! Quem não tem drone, sobe o morro! É o fôlego da pessoa, sem fôlego! Vamos ver se a cena ficou legal, família! Espero que vocês tenham gostado E aí o sacrifício que a gente fez Pra filmar Ariane de cima, hein? Não tem drone, mas a gente faz o quê? Sobe o morro! Vamos abastecer agora E continuar a viagem aí Vamos com a gente! Bora cair! Quer conhecer o Brasil? Vem com a gente! Uhul! É nóis! YUPI! E aí